No rumo e no monte, chamando a igreja, pareçam a igreja, Jesus faleceu. Em salvação e alianos, em estreia e ormã, no rumo e no monte, chamando a igreja, o milagre de Deus. De paz, Israel, na cruz mundial, em estreia e ormã, em chagada, Jesus, Jesus, Senhor, sereia e ormã, paciente e ormã, e amém, Jesus, Jesus, Senhor. Amante Jesus, pois, é uma vantagem, uma vantagem, de ser sublime. No rumo e na cruz, foi por ele modal, a cruz de graça, Jesus, e amor, de ser e ormã, de gracios moim dano. No rumo e na cruz que Deus, mora, em estreia e ormã, chagada, Jesus, Jesus, Senhor, van ser ciência e ormã, ou assim que o morro, Amém! O amor e o amor Subiu na nossa gestão Vindo de Deus De graças a fé E por cima Cristo em abençoar Vem chegar Jesus em seu nome Senhor, amém Pai, se veja a luz E eu venho Jesus Jesus, Senhor Eu vou Aleluia E a esperança Estrela saindo Ao meio da luz O que a luz espera Aleluia Amor Nos anjos Amor Jesus Amor Amor E a esperança Amor 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 E a esperança Amor E a esperança Amor 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 Amor